Tem outras bebidas que dá pra fazer no Minecraft, só que vai precisar de outro item, outra ferramenta que eu vou estar mostrando pra vocês agora Pra conseguir cozinhar aqui alguns itens, um deles vai ser os grãos de arroz Vocês vão colocar ele aqui, ele vai dar o saque fresco pra vocês Se você clicar no botão direito em cima, vocês já vão ter o saque fresco, deixa eu ver se dá pra colocar aqui, igual o líquido normal do Minecraft E aí vocês podem colocar esse saque fresco, pôr de volta aqui na panela, né Pra conseguir fazer funcionar aqui bem a nossa fornalha, não é a fornalha normal do Minecraft Como vocês podem ver, quando a gente clica no botão direito aparece toda essa, é uma caldeira de fabricação na verdade Vocês vão precisar de um caldeirão Vocês botem no crafting aqui, deixa eu colocar E aí já trova a caldeira Pra conseguir fazer com que ela comece a fazer assim, vocês vão pegar um pedra do nether lá Vocês vão pegar um isqueiro, clicar com o botão direito em cima e começar a pegar fogo E aí vai ligar aqui, se não tiver fogo embaixo, ó, a partezinha aqui do fogo não vai aparecer Aí, pra fazer essa cerveja nesse molde, vocês vão precisar aqui de trigo primeiro pra fazer cerveja Vocês vão vir aqui na caldeira, coloquem aqui Aí vocês vão pegar um balde de água, no mínimo uns dois baldes de água Ele vai começar a fazer aqui a cerveja, tá Só que a cerveja fresca sem ter o lúpulo Pra conseguir fazer uma cerveja boa mesmo, a gente vai precisar do lúpulo Lúpulo, pra quem não lembra, é esse itemzinho aqui Bom, depois de ter feito aqui certinho A gente vai colocar aqui pra esse lado E vamos colocar um lúpulo Vou pegar o lúpulo aqui E aí, ó, vai começar a cozinhar e transformar na cerveja Não sei se tem alguma diferença aqui, ó É tipo, essa aqui tem alguma diferença que vocês vão ler aqui embaixo Que é o Czinho ali do lado E esse aqui vai ter um S, pra vocês saberem a diferença entre uma e a outra Aí pronto, tá aqui a cerveja Vocês vão pegar aqui Eu vou pegar aqui com o botão direito Vamos chegar lá no... Vamos lá na nossa casinha aqui Essa casinha é feita toda de bambu Vou chegar aqui na casinha E a gente vai colocar num barril Vou escolher um barrilzinho aqui Vou tirar todo esse... Tando criativo Eu vou colocar Já com a cerveja aqui dentro A gente vai fermentar Igual as outras coisas, né? Coloca aqui Depois de um tempo que fermentar Igual o vinho ou a sidra Depois a gente vai colocar a redstone Pra ela fermentar ali Igual das outras O mel também dá pra fazer bebida com ele Da mesma maneira que aqueles ali A gente cozinha e tudo Coloca lá dentro É basicamente assim que dá pra fazer as coisas Também tem outra coisa interessante nesse mod Que dá pra pescar de uma forma diferente Sem vocês precisarem ficar ali com a varinha ali De pescar um tempão Esperando os peixinhos virem A gente pode usar um que ele pesca automaticamente Sozinho Que são as redes de pesca Vocês vão clicar... Tipo, vocês vão pegar uma rede de pesca Vocês vão colocar dessa maneira aqui Mais ou menos que eu coloquei Dentro da água Eu coloco no fundinho mesmo E aí Deixa um tempo aí Espera começar a aparecer os peixinhos Vocês escrevem no botão direito E ele vai aparecer todas as coisas Que dá pra pescar com a varinha de pescar Que é o peixe cru Salmão Baiacu Tem várias coisas que podem ter Deixa eu ver aqui Ó, tem até vara de pesca Pescar uma vara de pesca no Minecraft Bola Tudo que dá pra pescar com a varinha de pesca Dá pra pescar com esse negocinho aqui Então, se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se gostou muito, favorita Se inscreva no Cracknet Que isso vai estar fazendo o canal crescer ainda mais E se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários Eu vou ficando por aqui Até a próxima